Será que você me esqueceu? Por que que você foi embora? A gente era tão feliz O que faço agora? O destino traz o erro Separou você de mim Agora eu estou sofrendo Pelos botecos bebendo Amor, volta pra mim Volta, meu amor, minha paixão Não faz isso comigo, não Vamos recomeçar Diga que fui embora Mas que nada acabou Que sou seu homem Que eu sou seu grande amor E que vai voltar Será que você me esqueceu? Por que que você foi embora? A gente era tão feliz O que faço agora? O destino traz o erro Separou você de mim Agora eu estou sofrendo Pelos botecos bebendo Amor, volta pra mim Volta, meu amor, minha paixão Volta, meu amor, minha paixão Não faz isso comigo, não Vamos recomeçar Volta, meu amor, minha paixão Não faz isso comigo, não Não faz isso comigo, não Vamos recomeçar Diga que fui embora Mas que nada acabou Que sou seu homem Que eu sou seu grande amor E que vai voltar Amor, amor, minha paixão Amor, amor, minha paixão Amor, amor, minha paixão Amor, amor, minha paixão Amor, amor, minha paixão